Vai multifunções, fechou? É, alfa e... Matras Certo Aí, do meu lado direito tá o Matras Do meu lado esquerdo tá o alfa Quem começa? Matras começa, fechou? Rapaziada, tudo que vai, volta Levanta a mão pro alto, joga aquela energia Tá ligado, né? Você já sabe, né? É DJ Gui Eu gosto Ei, todo mundo com o bracinho, rapaziada Vamos, vamos assim, vamos assim, ó Assim Eu amo rap, eu amo rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bubep Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bubep Tão forte pra que é na levada do bubep Cê tá ligado, quando o Matras manda um ex de plec Tão forte pra que você logo tá todo errado É solo sagrado, que esse texto é enterrado Cê tá ligado, eu tô é preparado Cê tá ligado que essa logo é a vixeira Ah, cê tá ligado, vários nazis tá matando na escola Mas eu não grito essa abraçadeira Não vete essa abraçadeira E pode pá rimando O alfa nunca vai chegar com brincadeira Cê pode pá Isso eu te mostro, é rebel Se eu morrer aqui, tá tranquilo Porque aqui é meu céu Mano, você aqui não conduz Porque se tá todo mundo fazendo rima Isso é minha luz Aqui, mano, não vai dar pra você Você é drama, você vai perder Hoje o Flamengo perde pro Vasco da Gama Jesus tá de calça de bege E o diabo tá de interno aqui nessa parada Então pode pá, você vai pro céu Mas do mesmo jeito que você vai pro céu Você vai pro inferno, parça Eu não vou pro inferno Pode pá, mas rimando, cê sabe que eu governo Mano, você fala o que Jesus tá de bege Eu não me iludo Você sabe, eu uso ele como escudo Cê tá ligado, você logo fica iludido Cê tá ligado, mano, isso aqui não faz sentido Lógico, o que é que é ilusão Cê me trono queijutsu do Itachimão Falou de Naruto, pode pá Mas aí você mostra que você é um mongol Fica fazendo o seu mingito e tu aí Que quando eu chego faço a Dekidama E te mato o Goku Dragon Ball Que isso, hein Que isso, ganchuro Vamos por ordem de rima, parceiro Aê Quem gostou das rimas do Matras, barulho Captei Quem gostou das rimas do Alfa, barulho 1 a 0, Alfa, terminou Volta, meu parceiro DJ Gui Música Uh, 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 uh Faz a pose Olha o flash Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Faz a pose Olha o flash Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Já sabe, mano, que eu vou fazer o relato Porque você já sabe que eu chego e acenar Vou tirar de assalto Mano, pode ver que isso é um fato Eu te mato tipo trap De você sair dessa batalha Os caco Tipo Você já sabe, rimando, eu fico full Com certeza, mano, você não ganha, mano Com o Guifu, banda, eu sou o mestre Shifu Mestre Shifu, mano Mas você já sabe que você prevaleceu Mestre Shifu Mas você já sabe que na batalha você se fudeu Fru, fru, que trap Esse cara aqui tá fazendo Cê tá imitando o Jaya Logo aqui sai se fudendo Então pode ir pra que logo ele fica um caco Dá quebrada aqui que nós faz um trap de fato Então pode ir pra esse é o esquema Cê tava falando que tava roubando a cena Cê tá ligado, mano, é desse jeito Tem que ser ligeiro Não pode ter preconceito Mas ninguém tá falando de preconceito Mano, não tô entendendo a sua rima Você já sabe que eu chego rimando E aqui vou mantendo sempre a disciplina Mano, você já sabe Isso que é a que detona Enquanto isso, com certeza Você não é real Mas eu sou o Barcelona Ninguém falou Mas eu falei aqui nessa parada Se eu falei você não respondeu E me sigo que você é parça Não tô entendendo Cê tá ligado A poesia chegou escrevendo Cê tá ligado Eu sou poeta e me expresso De nada tô devendo Tá se expressando Demorou Fala que não tá entendendo Mas você fala nada com nada E tá achando que tá me atacando Na real Como que eu vou poder Tá construindo E tá te respondendo A altura Você tá na sepultura Você sabe, mano Alfa 100% Tá reclamando Do meu ataque Você é MC de Araque Você não aguenta Com o baque Cê tá ligado, mano Essa aqui que é a track Você tá rimando É com o Matras Cê tá ligado Sua rima Aquila já descarta Certo, família Vocês ouviram E vocês vão votar Agora Por ordem de rima Quem gostou das rimas Do Alfa, barulho Quem gostou das rimas Do Alfa, barulho Dois a zero O Alfa tá na próxima Faz barulho pros MCs Febrí E aí E aí